Tamo aqui no Loto, hoje tamo na MED Alô Loto, alô Paiva Alô Zap A ideia tá entrando a ideia desse cara na música também Tá ligado Loto, Paiva, Zapira Tamo junto Vai vir hit Vai vir muito hit Chacoalhar, chacoalhar A bunda no chão Depois da minha cara Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar A bunda no chão Tem uma mentira que eu tava na estrada Lembrando do tempo que eu não namorava E você me dizia que eu não combinava Eu gostei com o presídio, me dava estravada Ela via que eu tava Eu faço o fim Eu inventei De brincar de hit, mano Só eu ganhei E a vida é o seguinte, parça Canetei Pros três, uns quatro e vinte, cara